Ok, pessoal, vamos continuar então a conversar sobre os substantivos. Agora vamos falar sobre formação de plural. Para quem gosta de regras, este é um momento certo, porque são sete regras para a formação de plural, cada uma extremamente específica, e eu sempre digo algo mais ou menos assim, caso você siga com rigor absoluto estas regras, eu garanto que você não erra exercício, tá bem? Então vamos conversar sobre formação de plural. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar os exemplos e explicar cada uma das regras, tá bem? É mais fácil assim. Primeiro caso. A mão, a mão, as mãos, o pé, Qual é a regra aqui? Repare, mano, o pé, o gorra. Três palavras terminaram em vogal. E repare que essas palavras não estão acentuadas. Qual é a regra? Quando a palavra termina em vogal, e essa vogal não está acentuada para formar o plural, você apenas acrescenta s, tá bem? É igual ao português. Não é o plural de casa? Casas. De cadeira? Cadeiras. Então, é exatamente igual, tá bem? Regra um. Quando a palavra termina em vogal, e a vogal não está acentuada para formar o plural, você apenas acrescenta s, ok? Regra dois. Vamos lá. Ele esqui. Ele esqui. Los esqui. El onbo. Los onboes. E agora, que regra é essa? Reparem. Esqui. Ombu. Bambu. Três palavras que terminaram em i, o. E o, i, u, acentuadas. E o que eu fiz? Para formar o plural, eu acrescentei es e mantive o acento. Que regra é essa? Quando as palavras terminam com as vogais i, o e u, você acrescenta es e mantém o acento. Mas lembre, essas três vogais i, o e u devem estar acentuadas. Tá bem? Pois bem, temos três vogais. Faltam duas vogais. Na verdade, faltam a e a vogal e. Outra regra. Vamos lá. El papá. Los papás. El corcés. Los corcés. Repare agora, que as palavras terminaram em a e e acentuadas. Correto? O que eu fiz? Eu apenas acrescentei s e mantive o acento. Qual é a regra, então? Quando as palavras terminam com as vogais a ou e acentuadas, para formar o plural, você acrescenta s e mantém o acento. Tá bem? Então, com vogais, duas regras diferentes. Vogal acentuada, i, o e u, você acrescenta e, s, mantém o acento. Com as vogais a e e acentuadas, você apenas acrescenta s e, claro, também mantém o acento. Tá bem? Regra quatro. Regra quatro. Amistade. Las. Amistades. Fiel. Fieles. Qual é a que acontece a regra agora? Agora, reparem, ordenador, amistad, fiel. As três palavras terminaram em consoante. Apenas lembrar vocês que estas regras de formação de plural são para a formação de plural de substantivos e adjetivos. Por isso, eu acrescentei o exemplo fiel aqui, tá bem? O que aconteceu? Repare, terminou em consoante. Eu apenas acrescentei e, s, a palavra. Então, a regra é a seguinte, quando a palavra terminar em consoante, qualquer consoante, menos z, que tem uma regra própria, você apenas acrescenta e, s, tá bem? Regra cinco. Vou colocar aqui embaixo que é mais fácil. Lembra do adjetivo? Capaz, 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 ses. E agora, então? Aquela regra específica para a formação de plural de palavras terminadas em z. Luz, paz, capaz. O que eu faço? Eu tiro o z e acrescento ses. Toda palavra que terminar em z, para formar o plural, você tira o z e acrescenta ses. Tá bem? Vamos voltar então lá, fazer o item seis. Seis, uma lista de palavras agora. Ops. Ela, capitã. Los, capitães. El, andén. Los, andénes. El, el jardim. Los, jardines. El, caminhon. Los, caminhones. Comum. Comunes. E a regra agora? Como que é? Reparem. As palavras terminaram em an, em, em, on e um. Acentuadas. Para formar o plural, como terminaram em n, ou seja, em uma consoante, eu vou acrescentar es e vou tirar o acento. Tá bem? Então, a regra é, quando as palavras terminam em an, em, in, on e um, você acrescenta s, tira o acento. Ok? Regra sete. El, lunes. Los, lunes. El, tórax. Los, tórax. Paráguas. El, paráguas. Los, paráguas. Pois bem, você viu que, lunes, tórax, paráguas, quando vai para o plural fica, lunes, tórax e paráguas. Ou seja, este grupo não possui uma formação em plural. Não possuindo formação em plural, como que você vai saber quando a palavra está no singular ou vai estar no plural? Pois bem, através do artigo. O lunes, singular. Los, lunes, plural. El, tórax, singular. Los, tórax, plural. El, paraguas, singular. Los, paraguas, plural. Mas o que estas palavras têm em comum? Como saber que estas palavras, então, fazem parte deste grupo? Repare. Lunes, tórax, paraguas. As três palavras não possuem a tonicidade na última sílaba. Correto? E as três palavras terminaram ou em S ou em X. Qual é a regra, então? Pois bem, quando as palavras não possuindo a tonicidade na última sílaba, terminando em S ou em X, não possuem forma para o plural. A única maneira de identificar esta relação é através do artigo. Isso é igual ao nosso português. Lembram? Qual é o plural de óculos? É óculos. Qual o plural de ônibus? É ônibus. Qual o plural de ônix? É ônix. Então, aqui é a mesma relação que temos também no nosso português. Lembram? Então, tá. Vamos lembrar, recapitular. Sete itens, sete regras. Primeiro, quando a palavra termina em vogal e a vogal não está acentuada, para formar o plural, você acrescenta S. Quando a palavra termina com as vogais A ou E acentuadas, para formar o plural, você acrescenta S e mantém o acento. Terceiro item. Quando as palavras terminam com as vogais I, O e U, você acrescenta ES e mantém o acento. Quando as palavras terminam em consoante, qualquer consoante menos em Z, você acrescenta S. Quando as palavras terminam em Z, para formar o plural, você tira o Z e acrescenta SES. Quando as palavras terminam em AN, EM, IN, ON, UM, todas acentuadas, você acrescenta ES e tira o acento. E, finalmente, quando as palavras não tendo a tonicidade na última sílaba, terminando em S ou em X, essas palavras não possuem, então, formação para o plural. Claro para vocês? Sim? Que ótimo! Como eu disse, é só seguir a regra com rigor absoluto que você não vai errar exercício em absoluto, de maneira nenhuma. Por isso, vamos fazer o exercício, então? Aí você vai ver que, seguindo a regra com rigor, e do jeito que eu mostrei, não tem a menor possibilidade de você errar o exercício. Aí pode ficar tranquilo que vai dar certo, sim. Está bem? Vamos lá! Exercício número 1. Repara! Identifique a ou as opções em que a relação singular plural esteja correta. Opção 1. El esqui. Los esquis. Está errada por quê? Aqui deveria ser Los esquis. Então, esta é uma opção errada. Está bem? El as. Opção 2. Los ases. A palavra terminou em Z. Aqui eu tirei Z e acrescentei Cs. Então, é uma opção correta a 02. A 4. El vaivén. Los vaivénes. Repare! Terminou em em. Acrescentei ES. Tirei o acento. Aí é uma opção correta. Vamos ver aqui. Voltando. La manhã. Las manhãas. Terminou em vogal. Não está acentuado. Acrescentei S. Está correta a opção. 16. El corsé. Los corseses. Repare. Completamente errado. Aqui seria los corsés. Apenas acrescentaria S. Aí estaria correta. As corretas, então. A 02, a 04, a 08. Está bem? Mais um exercício. Mesmo enunciado. Mas agora, repare. Marque as opções em que esteja incorreta a relação singular plural. Então, el balcón. Los balcones. E aí? Qual a diferença que você está vendo? Repare que manteve o acento. Então, está errada a opção. Estamos procurando opções erradas. A opção 1 está certa. Porque procuramos o que está errado. 2. La mujer feliz. Las mujeres felices. Aqui deveria ser C. Então, está a formação errada. Procuramos a relação errada. A opção 2 devemos marcar também. 4. La chica guapa. Las chicas guapas. Bom, está tudo certinho. Não vamos marcar porque procuramos o erro. Opção 8. El sofá. Los sofáes. Está errado por quê? Deveria ser los sofás. Ou seja, como procuramos o errado, marcamos a opção 8. E 16. El bailarín. Los bailarines. Repare que a terminação está certa. Só que tem um acento ali. Então, está errada a opção. Ou seja, a formação está errada. Procuramos a relação incorreta. Marcaríamos esta opção. Então, quais são as relações que estão erradas nessa questão? A 01, a 02, a 08 e a 16. Está bem? Então, sobre relação de plural. Como disse, não tem mistério. É só seguir com rigor as regras. Você jamais vai errar um exercício. Tudo bem? Um abraço. Até outro dia. Tchau. 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 Obrigado.